No livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 25, está escrito Se vocês adorarem a mim, o Senhor seu Deus, eu os abençoarei, dando-lhes comida e água E tirarei de vocês todas as doenças Nós vamos agora nos preparar para a oração da manhã E a nossa oração da manhã especial será para Deus te livrar de todo o mal Mas antes, eu gostaria de mandar o meu bom dia para você Que todas as manhãs tem orado comigo aqui Que Deus abençoe você E também para você que está inscrito aqui no nosso canal E faz parte dele Saiba que todos os dias eu oro também por você E eu queria, antes da oração, até convidar você Que não é um inscrito A clicar no botão abaixo do vídeo aqui E inscrever-se Você vai se juntar a milhares de pessoas Que têm recebido as bênçãos Através das orações que colocamos aqui no nosso canal É verdadeiramente uma grande bênção Então, clique agora antes da oração No botão inscrever-se E se inscreva em nosso canal Vamos agora falar com Deus Vamos pedir então Que Deus venha te livrar de todo o mal E se inscrever-se Senhor nosso Deus e nosso Pai amado É no nome do nosso Senhor O nosso Salvador Jesus Cristo Que agora nós nos colocamos diante Da tua santa e poderosa presença Para a nossa oração Da manhã especial E eu peço, meu Deus Nessa manhã Pela vida dessa pessoa Que ora comigo aqui todos os dias Ou por essa pessoa que está aqui pela primeira vez É a primeira vez que ela entra aqui no nosso canal Que ela ouve essa oração E eu sei Que com o Senhor Não há coincidências Eu sei que o Senhor tem preparado Algo bom Algo maravilhoso Algo que vai trazer Tanta alegria para o coração Dessa pessoa Que ela vai se esquecer Dos seus sofrimentos Das chateações De tudo que já aconteceu com ela Mas, meu Deus Nós sabemos que isso Que o Senhor deseja fazer Vai acontecer Mas é através da oração Nós orando Nós buscando o Senhor As coisas irão acontecer Foi o que o Senhor disse a respeito Daquela viúva Que tinha uma causa na justiça E ela acabou conseguindo A solução para aquela causa De tanto que ela Foi na casa do juiz De tanto que ela insistiu Ela acabou conseguindo A solução para a causa dela E foi aí que o Senhor disse Sobre a perseverança Sobre o dever que nós temos De orar todos os dias Sem desanimar Sem esmorecer E é por isso que nós estamos aqui Todos os dias Orando Buscando Clamando Clamando Pedindo Invocando Invocando o teu nome Então estenda a tua mão Nessa manhã Manifesta o teu poder, meu Pai E faça Com que tudo no dia de hoje Venha dar certo Com que essa pessoa consiga Consiga a resposta Consiga a resposta Consiga a vitória Consiga o milagre Através do teu poder Abençoa Abençoa aqueles que saem E deixe o seu pedido E deixe o seu pedido também Seja visitada nessa manhã E seja abençoada Abençoa todos os sustentadores Da obra de Deus Aqueles que estão nos ajudando Aqui no canal Compartilhando diariamente A oração Que fazemos aqui E abençoa em especial Essa pessoa Senhor Jesus Que está completando Mais um ano de vida No dia de hoje Que está fazendo Aniversário Que essa pessoa Seja ricamente Abençoada Pelo teu poder No nome De Jesus Cristo Meu Deus Nós entregamos então Esse dia Nas tuas mãos E eu te agradeço Na certeza Da benção Do Senhor Nós terminamos A nossa oração Da manhã Especial Com a oração Que o Senhor Nos ensinou Ore comigo agora Por favor Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja O teu nome Venha O teu reino Faça-se A tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Dá-nos hoje E perdoa-nos As nossas dívidas Assim como nós Temos perdoado Aos nossos Devedores E não nos deixeis Cair em tentação Mas Livra-nos Do mal Pois teu É o reino O poder E a glória Para sempre Amém E você que crê Diga Amém Respira fundo Agora E diga Graças a Deus Graças a Deus Acabamos de falar Com Deus E esse dia Está nas mãos De Deus Eu tenho aqui Diante de mim O livro dos sustentadores Da obra de Deus O livro que eu oro Todos os dias Na igreja Se você sente O desejo A vontade A chamada Para fazer a obra De Deus Para fazer qualquer coisa Para Deus Para o Senhor Jesus Você pode se tornar Um sustentador Da obra de Deus O sustentador É aquele Que Diariamente Todos os dias Ele compartilha As orações Aqui do canal Nos seus grupos No WhatsApp No Telegram Lá no Instagram Lá no status Do WhatsApp Lá no Facebook Então esse é o sustentador Através dele Outras pessoas Que não sabem Que não conhece Recebem as orações Aqui do canal E passam também A ser abençoadas Nosso grupo De sustentadores Da obra de Deus É muito grande Já estamos chegando A milhares De sustentadores Espalhados Não só No Brasil Mas em vários países Graças a Deus E se você quer ser um sustentador É muito fácil Duas coisas Você tem que fazer A primeira coisa Você escreve o seu nome Aqui nos comentários E a frase Eu quero ser um sustentador Uma sustentadora Da obra de Deus Aí o seu nome Eu vou colocar aqui No livro Dos sustentadores Então essa é a primeira parte A segunda parte É a partir de hoje Todos os dias Você pegar a oração Que você ouve aqui no canal E você compartilha Nos seus grupos Qualquer grupo É o grupo do trabalho É o grupo do condomínio É o grupo da família É o grupo do futebol É o grupo que você É os grupos Que você está aí Você compartilha ali E muitas pessoas ali Estão precisando de oração Compartilha no Facebook Lá no Instagram Assim Deus Vai estar abençoando A sua vida Então se você Sente no coração De ser um sustentador De ser uma sustentadora Da obra de Deus Você que é uma pessoa Que acompanha Aqui o canal E gosta das orações Se sente bem Se sente abençoado Então pode se tornar A partir de hoje Um sustentador Ou uma sustentadora Da obra de Deus E eu estarei Todos os dias Orando a Deus Para Deus abençoar Mais ainda A sua vida Eu vou ficando por aqui Amanhã Eu vou estar de volta Com mais uma oração Da manhã Especial Fica com Deus Amém Amém